Desafio do casal agora, vamos lá, desafio do casal. Vamos lá então, pessoal, a gente tem aqui os fones, né, ó, com uma musiquinha, escuta aqui, ó. Pra não escutar nada, tá? Primeiro, Kátia, e você? Vamos lá que eu vou fazer umas perguntinhas pra ele. Haha, tá escutando alguma coisa? Quê? Ah, então, passou, é isso aí. Mas eu vou ficar de costas, porque eu sei lê lá, viu? E tô vira pra lá, é, é. Rodrigo, qual o gênero preferido de filmes da Kátia? Não fica olhando, não, eu espero que ela tá escutando, tá no intervalo da música, eu falo baixinho, baixinho. Ela gosta de comédia, só pode ser um. É um só. Tá bom. Comédia? Vamos na comédia. Comédia. Beleza. Vou errar. Qual o destino de viagem preferido da Kátia? Nova York. New York. Dois, três milhas. Eu fiz um, eu vou colocar pra vocês aí, pra pagar dois, três milhas grátis, tá? Mas depois manda um presente aí. Qual o ritmo musical que a Kátia mais escuta? Eu ia colocar música, mas ia complicar a sua vida. Não, ela escuta, não, eu acho que até a música, ela gosta de pop, caramba. Ah, mas pop, velho, é muito branquinha, gente. É, mas ela gosta, ela gosta de música americana, pop, ela gosta de música... Então tá. Tudo bem? Pois me passa essa playlist. Legal? Gostou? Legal, não conheço, não. Foi eu agora, hein? Agora é a sua vez. Vamos ver se vocês se conhecem, hein? Viu como eu fui honesta? É, eu vi. Eu sou honesta, porque eu leio lábios. Não vou ver, não. Vira pra lá. Ele não lê lábios, não. Vamos lá, então, Kátia. Vamos ver se vocês se conhecem de verdade. Eu queria arrumar intriga, confusão. Esse é o momento que ela corra. Confusão você não vai arrumar, não. Ah, que saco. Qual o prato preferido do Rodrigo? O prato preferido dele são massas. Fala baixo. Mas com esse volume, menino, nem pensamento, nada, ele vai ouvir dele. Qual o maior hobby do Rodrigo? Não tô vendo, não. Viajar. Não. Ah, é muito... Ó, peraí. A música... Ah, voltou. É que a música tinha acabado. Ah, não. Mentira, vou mudar. Mas você que mexeu aí... Ah, mas pelo jeito que ele tá gritando, dá pra ver mesmo. Qual o local que o Rodrigo ainda não visitou e sonha em visitar? O local que o Rodrigo ainda não visitou e sonha em visitar... Deixa eu ver, são tantos lugares... É um só? É, um só. Deixa eu ver. Eu acho... Compliquei sua vida. É... Noruega. 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 Feito assim, as respostas podem tirar só isso, três, três. Ah, que fácil. Só isso. Depois, se ele falar que eu demorei quando acabar, você vai brigar com ele. É o Rodrigo, não. Vamos lá. A pergunta que o Rodrigo respondeu foi... Qual o gênero preferido de filmes da Kátia foi? Ah, o meu gênero preferido... Eu gosto de comédia, eu gosto de filme de ação. Edson, acertou! É que a gente ensalou esse quadro muitas vezes. Eu não consigo nem nada com ela ali. Não? Nem isso eu ia conseguir responder. Quando eu fiz as perguntas, eu falei, meu, eu não sei nada dela. Mas é que a gente também vai mudando, né? Com o passado tempo. É, vai saber, né? Vamos lá, outra. Qual o destino de viagem preferido da Kátia? Ah, em Nova York. Você tá fazendo sinal. Você tá fazendo sinal. Não, mas eu tô fazendo sinal. Pô, Rodrigo, não rouba, velho. Ele falou, em Nova York? Falou. Mas sabe por quê? Eu nunca quis conhecer os Estados Unidos. Eu nunca quis. Eu falava... Ah, você tá roubando. Você tá roubando. Te juro. Eu não vou fazer te juro. Tá, então vai. Não falou nada. Acertou. Sabe o que é? Eu nunca quis conhecer os Estados Unidos. Quando eu fui, eu fiquei apaixonada. Eu também era assim, sabia? Fui pra Miami a primeira vez, não queria ir embora mais. Mas Nova York, a gente sai andando, a gente anda 20km por dia. Não pega nem metrô, é tudo a pé. Para, come um cachorro quente, chupa um sorvete, vai no seu aonde, vai no sorro, vai no seu aonde. Não sei o que eu ia tocando. Eu não ia aguentar o sinal. Ah, tranquilo. É muito perativo, meu Deus. É, vamos lá. A última do Rodrigo. Qual ritmo musical a Kátia mais escuta? Não vai fazer sinal. Vou olhar pra você. Ah, e o ritmo musical que eu mais escuto. Ele pisca três vezes e ele vai falar. Cara, eu escuto com tanta coisa. Olha, se fosse que eu goste de dançar, era o axé. Errou! Eu falei que eu gosto de dançar. Dançar. E escutar, eu escuto de Tears for Fierce, lá das antigas. Não, mas... Não, rock eu não gosto muito. Ele acertou de novo, ela acertou de novo. Eu gosto de capital inicial, esses rocks antigos. Ah, não, vocês já fizeram isso antes. Olha a minha playlist. É que a gente saiu pra participar do programa do Silvio Santos. A gente participou do Silvio Santos e a gente acertou um monte. Jura? Ganha maior grana lá. Nossa. Vai ter dinheiro? Precisa conversar um pouquinho mais, hein? Vai ter dinheiro? Vai. Você não for? Tem uma carta de ouro que você vai ganhar hoje. Não, agora é o contrário. Agora é o contrário. Qual a verdade. Sem querer te corrigir. Qual o prato preferido do Rodrigo? Macarrão. Massa. Errei? Eu não vou pegar mais esse negócio. Não tá legal. Não existe casal que sabe tudo, essas coisas assim. Mas eu não sei tudo. Nossa, gente. Massa eu sabia, agora os outros... Qual o maior hobby do Rodrigo? Não olha pra ele que vocês devem ter algum sinal. Que sinal? Para, cara. O sinal é sim ou não. Cara, é o maior hobby? É. Ficar no celular. Isso não é hobby, menino. Errou! É viajar, criatura. É viajar. Ficar no celular? É que é um ano e meio sem viajar. Aí eu perguntei pra ela também, mais uma. Qual o local que o Rodrigo... Eu tô olhando, hein? Não, essa eu não sei. Qual o local que o Rodrigo ainda não visitou... E gostaria de conhecer. E gostaria de conhecer. Nossa, cara. Vocês não têm entrosamento no casal. É só de um lado. Só de um lado. Um lugar. É que a gente quer conhecer tantos lugares. Cade, vocês devem ter alguma senha. Vocês dois. Que senha? Eu tô encafado com isso. Japão aí, viu? Errou! É o Noruega. Ela falou. É então. Eu tava no Japão, no Ed, na Marca. A gente tava tindo Outlander. Nossa! E aí a gente tava vendo... Onde a gente tava vendo, né? A segunda... A última temporada que saiu. E aí a gente falou assim, A gente já pensou a Noruega, Islândia, aqueles lugares... Começaram a viajar. Ah, vamos pra não ser... Não, vamos pra viajar a gente não pode ir nem pra Carapicuíba. Não, pensando, né? Tá bom, a gente acertou quatro. Foi ótimo. Tá bom, parabéns pra vocês. Parabéns pra vocês. E aí!